Não, achei, achei brabo. Cara, guys, guys, vamos... Entendeu? O Guaxinim aí com referências, né? Ele que traz o conhecimento da internet para você aí de casa. Guaxinim sempre com a malemolência de um urso panda andando pela savana. Ah, mostra essas músicas de louvar até o chão. Eu vou B, não mil dólares. Eu tive que fazer o samba, fazer o samba logo que smokei ali. Toma essa rajada de glória. Vai ter ar, velho. Aí! Tem na escada. Imagine, velho, de fazer uma festa no Rabu Hotel, velho. Tá ligado? E daí a gente faz vários bars, tá ligado? Depende, Chininho. Se você for streamar, não. Oh, mas, mano, a gente podia usar meu canal naquele site lá, né, mano? Que é o submundo dos strippers gordos. Falando no meu caso, né, óbvio. Falo isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ligação. Eu ia estar como? Braba! É, bicho, é. Tá aberto a porta, foi você? Não, pia, zota. Abre fundo, cuzão. Não li. Aí! E aí, sacou. Boa, calma, calma. Ajuda, amarelo. Nossa, que horror de jogada, mano. Que nojo. Nossa, que jogada horrível, velho. Vamos comer esse esgoto aí, ou é estranho? Vai na frente, né? Vamos, vamos. Não, não, vou na direita aqui, velho. Vou comer simons. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, eu sou muito moleque. Bom, foda-se, tá? Eu não consegui matar ninguém, mas eu acertei o último tira. Importante o que importa. Olha o irmãozinho. Tá ali na ação. Cima ou baixo? Baixo. Então não vai passar, não vai passar, não vai, porque eu estou mirando aqui. Tá. Eles mal podem esperar essas balas, Felipe. Eu acho que vai ser aí, pia, só dá. Eu acho que vai ser aí. Eu acabei de desmocar aqui, velho. Ai, eu só dei um tiro pra saber, eu só dei um tiro pra saber, eu só dei um tiro, meu Deus do céu. Eu só dei um tiro. Guys, o que que eu fiz aí? Guys, olha isso. Olha isso. Olha isso, meu parceirinho. Meu Deus, velho. Cara, o que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, brother? Não sei. Guys, vamos brincar de morto ou vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Ah, o Fox foi trollado. Essa família fuma crack. Que? Tã-rã-rã-rã-rã. Muito mais sé- Aqui é na aula, gente. É. Deixa eu troar já. Olha aí. Caralho, caralho. Mais dois pra direita. Olha, vem o caralho. Ai. Morta, corta. Ai, ganhou o round. Acho que tem mais um, acho que tem mais um, acho que tem mais um, tem mais um. Tem um minado, velho. Ele quer que eu jogo? Nas costas, nas costas. Onde que é costas, velho? Onde que é costas, gente? Onde tava vindo o outro? Não, eu achei que tinha peito no round. Eu achei que tinha peito no round, cara. Eu falei pra você que tinha peito no round. Não, velho. Não, velho. Mas foi bonito, foi bonito. Foi bonita a play. Tipo, foi bonita a play. Tipo, antes de eu fudar, o MM é duro com as pessoas. Assim como o peru do chinem, né? Nossa visão, mano. Eu acho que eles começaram a fazer aquilo que a gente acha que eles estão fazendo, tá ligado? Ah, você diz isso porque você tem acesso às informações que eles estão passando, velho? Eu acho que eles estão passando informações. Tipo, essa. Você acredita que por dois deles terem niques de streamers, eles estão em nossa live buscando informações secretas para então ter vantagem na gameplay? Talvez, talvez. É difícil mesmo, hein, mano. Que Deus é pai, velho. É. Eu vou chegar ao mongol com a menos já, mano. Nossa, eu me fudi, velho. O cara tacou fogo ali, velho. Daí eu fiz um... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Sabe quando... Morto! Vivo! Morto! Morto! O cara tá correndo de costas. O cara tá ligado. Fundo, fundo, fundo. Não pegou. Cuidado de costas. Olha esse cara, mano. Bom, contando que eu miei dois e matei um, tá bom. Não tá? Tá bom ou não? Cala a boca! Esse cara só dá as piores cal... Mas às vezes é porque ele é jogador de LOL, mano. Tá ligado? Às vezes o... Ele deve jogar vai-luan, certeza. Errei. Não, e esse cara que jogou o molotov é pra parar o time, velho. Beleza, Renato. Beleza. Não tô com você. Desculpa, desculpa. Eu tive que parar, velho. Tem mais um aí, não tem, não? Correu! Como que ele me viu? Esse desgraçado de merda. Nossa, eu fiquei travado pelos tiros, pelo fogo. Nossa, eu podia muito ter me fodido, né? Assim, velho. Ai! Nossa, eu falei que era o roxo mesmo, velho. Ai, tomei, pessoal. Tomei do azul, velho. Opa! Nossa, eu tinha esquecido que tinha o bot, velho. De novo. Bora, Fox! Cimento! Nossa! Ai, cegou que saco. Nossa, velho. Cara, menos 43, velho. Sorry. Vai, Luan! Ele segurei o bot. O roxo me matou de novo, velho. Eu perdi duas idas, velho. Pode ter uma. Estão olhando live. Cuidado. Boa! Boa, 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 boa! Matei, cego. Foda-se. Jogo demais. Tem esgoto 1. Tá no esgoto. Não sei onde tá. Não sei se é esquerda ou direita, mano. Vamos testar. Esquerda nada. Tá na esquerda, né, esquerda. A gente nem é mesmo. Opi! Cara, por que que eu faço isso, cara? Ô, dropa a op aí da humildola. Botzinho, tem como? Ô, humilde. Dropa a humilde, por favor. Não, não, botzinho. Ô, bot, na moral, dropa aí, mano. Dropa aí, mano. Ô, bot. Nossa, não vai dropar a up, mano. Nossa, desumilde pra caralho, hein. Tô tentando, hein. Não consegue acertar um molotov desse. Ai, agora tem mais um. A chance de jogarmos igual merda. Devido ao Laranja, que é um jogadorzinho de LoL imundo. Ele não tá te dando cover. Pode plantar, pode plantar. Ajuda o Laranja. Vamos! E nós ganhamos outra partida. A gente achou que a gente ia perder. Tom, 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 tom. E jogamos com a menos. E assim, e mesmo assim eles não conseguiram nem defender. Ah, Renato, é perigo global de novo, não. Global desse, né? Até vai, ó. Não! Claramente habilidoso. Mais uma partida, mais uma vitória. Entendeu? Deixa o like aí, se inscreve, pá. Que eu tô tentando ser youtuber. Tchau, tchau.